Olá, eu sou o Caio, bem-vindos para mais um vídeo no canal do CFX, é quadro de análise de lutas. A gente vai fazer agora a luta principal, Israel Adesani contra Mário Invetori, tenho aqui do meu lado Rafael Sombra, bem-vindo Sombra para mais um vídeo. Vou deixar o Sombra começar um pouquinho, já está com o computador aberto, com as apostas e tal, e aí a gente vai conversando sobre isso e sobre a parte técnica também, o que a gente acha que vai acontecer. Então, Israel Adesani e Mário Invetori, até muito surpreendente, Caio, o Israel Adesani está voltando tão rápido após ter perdido, eu achei que por conta dele estar subindo de categoria e campeão da categoria de baixo ele fosse permanecer mais tempo parado, mas não, eu acho que a derrota aí não engoliu a derrota, eu acho que ele precisa vencer. E Mário Invetori vem de uma boa vitória em cima do... agora eu não me lembro qual foi o último... até que ele venceu. Me fugiu o nome. Mas eu sei que ele fez... eu tenho lembrança de uma boa performance dele, que obviamente por isso que ele... Volta a enfrentar o Adesani, só que dessa vez pelo cinturão. Exatamente. E com isso, na casa de aposta, Israel Adesani 1.36 e Mário Invetori 3.1, ou seja... Bastante azarão. É azarão, pagando 3 para 1 e o Adesani pagando 1.36 é favoritíssimo, para quem mais ou menos não entende esses números. Se eu botar R$1.000 no Adesani, R$360 vai ser o meu lucro. Então você vê, você aposta muito para ganhar pouco, porque ele é o favorito. Realmente o Adesani é um ninja da trocação, é um cara que, na minha opinião, é o melhor striker da divisão. Em performance, em conteúdo que ele entrega ali dentro do cage, ele é um cara muito... Muito dinâmico. Não mapeável, né? Difícil de mapear ele. Estilo do Anderson, né? Um pouco. Estilo Anderson. Inclusive a luta dos dois foi algo fantástico, assim, né? Foi algo surreal para quem é amante das artes marciais. Porém, na última luta, embora a diferença de peso se mostrou uma brecha no jogo do Adesani, que foi as quedas. Ele ficar de costas no chão mostrou o caminho da vitória. Então, a pergunta que fica no ar é, será que Marvin Vettori vai seguir a mesma estratégia do Blachowicz e botar para baixo o Israel Adesani e amarrar a luta ali? Ou buscar uma finalização, enfim? Ou ele não vai conseguir a queda, ou não vai conseguir estabilizar e o Israel Adesani vai se lavar em pé, vai dar o show dele, vai chamar, enfim? Luta inteira, santíssima, Caio, de ver. Porque hoje a gente sabe que o Adesani tem uma brecha. E será que vai ser explorado, não vai ser explorado? Seria um grande susto se o Marvin Vettori vencesse essa luta. Então, caso de aposta pagando 1,36 para o Adesani e 3,10 para o Marvin Vettori, eu vou apostar no Israel Adesani, vou fazer uma aposta dupla, que vai ser a vitória do Israel Adesani junto com a vitória do brasileiro Davis Figueiredo. É, se vocês não assistiram o vídeo, depois que terminar, que vocês voltam e assistam o outro, porque a gente fez a análise, para juntar, por isso que a gente faz as apostas duplas. Assim como eu vou também do brasileiro, o Davidson contra o Brandon e a Adesani contra o Vettori. Falando sobre a técnica, então, para finalizar, é o que o Sombra disse, mas não acho que o Vettori vai conseguir entrar em linha reta e achar o Adesani, porque ele é ambidestro e, segundo, que ele se movimenta muito lateralmente. E ele nunca fica parado, nunca, nunca, nunca. A única vez que ele ficou parado no UFC foi contra o Blakovich, que ele estava mais lento. Não sei o que aconteceu, o que não aconteceu, mas não era o Adesani. Não era o mesmo que foi em todas as outras lutas. Então, tirando essa luta do Blakovich, não consigo ver nenhuma brecha fácil de explorar do Vettori em cima do Adesani. Até seria a maior zebra do evento essa luta, se o Adesani perdesse. Acho até que o Adesani vai nocautear o Vettori em uns três rounds, eu acredito. Na trocação mesmo, na pura trocação. Ele pode até tentar mergulhar, grampear o Adesani, mas ele tem uma boa defesa de queda e ele só ficou travado de costas no chão. Não acho que o Vettori consegue avançar até travar o Adesani no chão e deixar ele nessa posição, que é de costas no chão. Eu acho que no meio do caminho o Vettori trava. Numa defesa de queda, numa esquiva ou até num contra-golpe de encontro ali do Adesani. Então, eu vou apostar no Israel fácil. Então, pra mim, vitória dele tranquila. Até por isso que a casa de apostas tá bem forte em relação a isso. Tá dando 3.1 pro Vettori como um mega azarão. Então, eu e o Sombra vamos apostar numa dupla. Não sei se vou fazer uma tripla, tá? Do Nate Dias e do Leon Edwards, mas que eu iria de Nate. A galera iria de Leon Edwards. Eu iria de Nate. Vou ver o que eu vou fazer. Que é o extremo azarão, né? É o extremo azarão. Que daí, mostra, daí quadriplica. Se tu apostar no Nate Dias, no Davidson e no Adesani, que é uma coisa que eu tô pensando em fazer. Mas é isso. Nesse vídeo aqui, então, a Adesani, pra mim, vence o Vettori sem muitas dificuldades. Acho que pro Sombra também. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Segue o Sombra lá, RafaelSombra85, no Instagram. E CaioCFX, no Instagram também. A gente vai repostar as coisas que vocês nos marcarem nas histórias, pra gente se fortalecer, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, galera. Fui. Fui.